Música Vou passar a palavra para o doutor Antônio Cláudio de França Correia. Ele possui graduação em engenharia mecânica pela Unesp, possui especialização em engenharia do petróleo pela Petrobras, mestrado em engenharia do petróleo pela Stanford University e doutorado em engenharia de petróleo pela mesma Stanford University. Atualmente, ele é assessor de planejamento estratégico da empresa brasileira de administração de petróleo e gás natural SA, a Pressal Petróleo SA. Vou passar a palavra a ele e vai apresentar diretamente daqui. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar de volta a essa Casa do Saber. Queria agradecer o convite da Unicamp para participar de tão importante evento. Agradecer à mesa, aos convidados, ao professor Álvaro, ao Júlio, ao professor Lindo, à professora Maria Beatriz, Celso e Elson. Bom, eu estava prestando atenção na palestra do meu colega Buschev, e ele falou na década perdida de 90. Aqui na Unicamp, para nós foi a década ganha, porque naquela época eu estava aqui, a gente estava formando as bases do conhecimento brasileiro na engenharia de petróleo a nível de pós-graduação. E os números são impressionantes. mais de 400 mestres e doutores, inclusive daqui saiu aquela sugestão para que uma parte dos roates fosse alocado à ciência e tecnologia. Então, para nós, foi em termos de formação de mão de obra, de conhecimento, foi uma década ganha. Bom, mas de qualquer maneira, eu vou falar no desafio do Pressal e aonde que a PPSA entra nesse contexto. O que a gente pode fazer para ajudar? Então, basicamente, falar um pouquinho da história, expectativa, rápido, o novo marco regulatório, oportunidade de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento industrial. E algumas considerações finais. Bom, é difícil vir na casa do geólogo e falar em 160 milhões de anos em 30 segundos, mas, basicamente, é isso. Há 164 milhões de anos atrás, havia um continente único no sul aqui, a Gondioana, ele começou a se separar. E, durante a separação, houve o desenvolvimento de lagos profundos, com intensas variações climáticas, períodos de enchente, longos períodos de seca, evaporação. E isso aí foi formado o Pressal. Bom, combinação de excelentes rochas cheiradoras com rochas reservatórias, que já se tornaram referências mundiais em qualidade e seladas, e esse petróleo foi aprisionado abaixo de uma espessa camada de sal. Hoje, para a gente ter ideia, o nível, o solo oceânico está uns 2 mil metros abaixo do nível do mar. Depois disso, a gente tem cerca de mil metros de sedimentos mais recentes, e atravessa aquela espessa camada de sal, em torno de 2 mil metros, até chegar nos carbonatos, onde estão aprisionados os recursos petrolíferos. Então, expectativa, esses reservatórios estão basicamente nas bacias de Campos e Santos, em águas ultra profundas, tem um grande potencial, é o maior do Brasil, em termos de recuperação de petróleo. Para você ter uma ideia, o baixo risco, bom, baixo risco hoje, depois já se descobriu, então, baixo risco, 100% de sucesso nos postos perfurados no ano passado pela Petrobras. A imprensa mostrou que, o mês passado, a gente atingiu o pico de produção de 470 mil barris do pré-sal, que realmente, os reservatórios, os postos são muito prolíficos, são postos excepcionais, e isso tem permitido esse avanço rápido da produção. Então, se estima que a produção de petróleo no Brasil cresça acima de 4 milhões de barris em 2020. Bom, aqui a Agência Internacional de Energia publicou a descoberta dos campos gigantes no mundo, desde 1990. Vocês veem que, em 1996, a gente teve a descoberta de roncador, no pós-sal da bacia de Campos, depois, no final do século passado, a gente teve grandes campos, grandes descobertas no Irã e no Cazaquistão, e nessa década, no final da década passada, basicamente, no pré-sal do Brasil. Então, a grande novidade em termos de petróleo no mundo foi realmente o pré-sal brasileiro. E, para se ter uma ideia, é difícil a gente falar em estimativa de quantidade de óleo recuperável no Brasil, mas a agência tem um trabalho do professor Hernani, da UERJ, e essa agência, também, Internacional de Energia, que é um órgão de grande reputação, publicou que o Brasil tem um total de 106 bilhões de barris recuperáveis. e, desses 106 bilhões, algo em torno de 14 bilhões já foram produzidos até hoje. E que teríamos ainda cerca de quase 90 bilhões a serem recuperados em águas profundas. E, basicamente, ele fala também que 88% dos recursos recuperáveis do Brasil ainda não foram produzidos, o que torna o Brasil, de novo, uma bola da vez em termos de prêmio para a produção de petróleo. Bom, o Buschev mostrou isso aqui, mas, em princípio, em 2000, na história do pré-sal, em 2000 nós tivemos a segunda rodada de licitação, incluindo as áreas do pré-sal. Em 2005, a primeira descoberta de óleo no pré-sal de Santos. Em 2006, a descoberta gigante do prospecto de Tupi. Em 2007, foi o anúncio do potencial. Em 2008, teve o descobrimento em Jubate, na Bacia de Campos. Em 2009, o primeiro óleo produzido no pré-sal de Lula. Em 2010, o novo marco regulatório, com o regime de partilha. em 2011, a descoberta de Libra. Em 2013, a criação da PPSA. Em novembro de 2013, o primeiro leilão do pré-sal sobre o regime de partilha da produção. Então, vamos falar um pouco do marco regulatório da PPSA. Hoje, nós temos no Brasil três regimes regulatórios para as atividades de AIP. O primeiro deles é o regime de concessão. Foi criado em 1997, e as empresas obtinham as áreas através de liturgiação. A participação estatal não é mandatória e o óleo produzido pertence ao concessionário após o pagamento dos royalties. depois disso, nós tivemos uma sessão onerosa com o regime especial criado em 2010, e foi uma licença assegurada à Petrobras para o prospecto de frango e áreas adjacentes, e a capitalização governamental da Petrobras pela sua referência no direito de produzir até 5 bilhões de barris de petróleo dessas áreas. Lógico, a Petrobras pagou, eu acho que na época, em torno de 8 dólares por cada barril a ser extraído, por 8 dólares por cada barril a ser extraído. E, em 2010, foi criado o regime de partilho de produção. Ele é aplicável às áreas não concedidas dentro do polígono do pré-sal, e não cedidas onerosamente também, nas bacias de Campos e Santos. Como é que funciona esse regime? Contrato de partilho de produção. Então, a licença pode ser diretamente otorgada a Petrobras ou otorgada a um consórcio mediante licitação, que foi o caso de Libra. E quem são os atores? O primeiro é a Petrobras, que detém a tecnologia da produção do petróleo do Brasil. Ela vai ser operadora exclusiva com um mínimo de 30% de participação. Os não operadores são os demais sócios do consórcio. O que é a PPSA? A PPSA representa o governo, representa a união dentro do consórcio. Ela é sócia do consórcio. E mais, ela é sócia, presidente do comitê operacional e tem 50% dos votos, mais o voto de Minerva, mais o poder de veto. Então, ela representa diretamente a união. A união é sócia do consórcio. E ela tem que zelar pelos interesses da união. A ANP administra as licitações e regula os contratos e o MME é o contratante em nome da união. Então, como é que funciona esse regime? Uma parcela do óleo produzido é oferecido à união. Os custos que os consorciados, que os contratantes utilizam para a produção desse petróleo, eles são recuperáveis em petróleo. Então, a PPSA é muito importante que ela vai fazer o controle desses custos. É necessário que esses custos sejam controlados. E aí entra a PPSA. E esses custos, eles são recuperados mensalmente, por um modo estabelecido em contrato, e os concessionários pagam 15% dos royalties. Então, basicamente, funciona desse jeito. Tem a produção total, dessa produção se retiram os royalties, o custo em óleo, o que se gastou com broca, com helicóptero, com plataforma, isso aí é reembolsado, é lógico, e tem o excedente em óleo. Esse excedente em óleo, ele é dividido entre os concessionários, os consorciados, os contratados, e o governo numa proporção pré-estabelecida em contrato na licitação. Então, as principais obrigações da PPSA são administrar o contrato de partilho de produção, representando o interesse da união, representar a união nos acordos de unificação da produção. O que é isso? Isso é o seguinte, quando a gente fez as licitações em áreas offshore, geralmente, essas licitações foram feitas e foram demarcadas, as áreas foram demarcadas, utilizando-se o conhecimento que se tinha do PPSA. Então, tinha estruturas lá que foram demarcadas, e quando se descobriu o pré-sal, o pré-sal, as estruturas do pré-sal não obedecem aquilo lá de cima. E o que acontece? Então, eles começam a sair fora da área de concessão. Quando eles começam a sair fora da área de concessão e entram na área do governo, então, tem que fazer uma unificação dessa produção. O reservatório tem que ser produzido por um operador somente, a fim de se maximizar a produção daquele reservatório. Então, tem que fazer essa unificação da produção e a PPSA representa o governo nessas unificações, e que já são várias. Todos os campos praticamente estão vazando para fora da área de concessão. E também ingerir aquele petróleo que a União recebe, comercializar aquele petróleo. Então, as principais funções são presidir o comitê operacional, como eu já tinha falado, monitorar e auditar a execução dos projetos nas fases de exploração, avaliação, desenvolvendo a produção, então a gente vai ter que acompanhar isso aí, porque, inclusive, a autorização para fazer os gastos tem que vir da PPSA. Monitorar e auditar as despesas operacionais e os custos de capital, aprovar as despesas qualificadas para a recuperação do custo em óleo, realizar análise técnica, econômica, dos planos e programas serem executados em cada contrato de partilha de produção, e garantir que o compromisso do conteúdo local seja cumprido. Isso é importante. a PPSA, em princípio, a gente não vai aceitar que o concessionário pague a multa, a gente quer que ele realmente exerça o compromisso de conteúdo local. Então, ela tem uma participação ativa no processo de tomada de decisões e são processos extremamente complexos. Então, isso faz com que a PPSA tenha uma necessidade de um corpo qualificado e experiente. Qual que é o foco atual? O foco atual é a gestão do contrato de Libra. Libra é um campo gigante em que a exploração está começando, praticamente. e também outro foco é representar a união nos procedimentos de unificação da produção. Como eu já tinha falado. Bom, o projeto Libra. Para vocês terem uma ideia, o projeto Libra foi furado um poço quase que no flanco de Libra. esse poço pegou uma coluna com 300 metros, mais de 300 metros de óleo com uma porosidade espetacular, 97% de neto grosso, ou seja, limpo, totalmente limpo. E a gente estima que na parte central ali do campo essa coluna de óleo chega perto de mil metros. Então, é realmente um negócio espetacular em termos de petróleo. Esse é um óleo relativamente leve, 27 api, os poços têm altíssima produtividade, deve ter altíssima produtividade e tem recursos estimados de 8 a 12 bilhões de barris de óleo. O contrato de partilha de produção houve uma licitação em 2013, as companhias, o único consórcio que se apresentou foi o vencedor, ele ofereceu um bônus de 15 bilhões de reais para a União e é formada pela Petrobras com 40% que é operadora, pela Shell, pela Total e pelas duas chinesas, CNODC e CNOACC. Bom, o contrato foi assinado em dezembro, então, dentro dos termos do contrato, a União vai ficar com 41,65% do excedente da produção. E esse valor, 41,65%, eu tenho uma slide que ele lá, quer dizer, ele muda em função da produtividade dos postos e do preço do petróleo, mas não muda tanto. e a recuperação dos custos, os custos podem ser recuperados 50% nos primeiros dois anos e 30% nos anos seguintes. Para ter uma ideia, eu fiz uma pequena conta aqui de como seria esse split de custos, está certo? Então, tomando como base uma produtividade média de 12 mil barris por dia e um preço do óleo de 100 dólares por barril e com o excedente da união em torno de 40, 51%, com esses valores aí, o custo em óleo, vamos dizer que dentro daqueles números que o Bichef falou aí, que a presidente Graça apresentou, digamos que custe 50 dólares por barril para produzir. Então, com 100 dólares por barril, isso aí seria 50%, mais ou menos. O custo em óleo seria 50% e o split do resto. Bom, a gente tem os royalties, que são pagos de cara de 15%, tem a parcela do governo, que é a laranja aí, a PPSA, 14%, tem 1%, mais ou menos, que foi do bônus de assinatura, tem o imposto de renda, que nesse caso vai ser em torno de 7%, e o consórcio ficaria com 13% do total. E esses 13% tem 40% da Petrobras, certo? Então, 40%, as estrangeiras, 40% de 13% da 26%, 52%, as estrangeiras aí ficariam com 8% do valor final. Então, na realidade, a quantidade que o governo leva e que vai ser aplicada em saúde, educação, é bastante grande. Então, falar em algumas oportunidades de desenvolvimento tecnológico, os projetos são muito complexos. E a gente tem que olhar várias questões, utilização de novas tecnologias, incertezas, olhar quais são os melhores métodos para recuperação, perfurar essas espessas camadas de sal, sondas de alta capacidade, veículos remotamente operados, logística completa, complexa, manuseio, tratamento de gás associado com alto teor de CO2, necessidade de unidades de produção flutuantes. Então, existe uma tendência hoje, que é a tendência de que os equipamentos vão ser instalados no fundo do mar. Então, cada vez mais há uma tendência de se fazer esse processamento no fundo do mar. bom, uma das coisas que uma tecnologia crítica, a gente já vai fazer em Libra, é fazer um melhor imaginamento do reservatório, sísmico embaixo do sal, usando cabos no fundo do oceano, isso aí, o projeto da aquisição já está sendo desenvolvido. Outras tecnologias críticas que já existem, a Petrobras já implantou alguma delas em termos de protótipo, como, por exemplo, a separação óleo-água submarina que está na bacia de Campos, no campo de Marlim, a bomba multifásica que está no campo de Barracuda, injeção de água bruta, injeção de água sem tratar, captando diretamente a água no fundo do mar, e bombeando sem levar para a superfície. Essa boia de suporte de raiz, que é o boião, que ajuda a tirar o peso de cima da plataforma, a gente consegue fazer as plataformas mais leves, que já está instalada nos campos de Sapinhoá e de Lula. Uma tecnologia importantíssima é essa tecnologia do NPD de pressão de perfuração controlada. Os nossos reservatórios são carbonatos e carbonatos de altíssima produtividade, então tem impermeabilidade muito grande. para perder um poço desse é uma facilidade terrível, porque se você usar um fluido um pouquinho mais pesado, ele vai beber todo aquele fluido, impressionante a permissão desses carbonatos. Então, você tem que controlar a pressão no fundo e uma das alternativas é esse MPD. Então, essa é uma tecnologia crítica e já está sendo instalada nas sondas de perfuração do pré-sal. Outra, em geral, em alguns campos do pré-sal, no campo de Libra, por exemplo, nós temos grandes concentrações de CO2. Então, retirar esse CO2, por exemplo, o gás exportado, o gás exportado, o gás que vem para o gasoduto para a terra, ele não pode ter CO2, CO2 é corrosivo, não é? Então, ele tem que ter um limite de 3 ou 5% de CO2. Então, nós temos campos com muito mais do que isso. Então, você tem que retirar o CO2. Uma tecnologia que a gente está usando é tecnologia de separação por membrana. A gente vai usar outras tecnologias, vai testar outras, mas essa é uma tecnologia crítica. Outra coisa que a gente faz também são os testes de longa duração. E nós vamos fazer o primeiro teste de longa duração com reinjeção de gás. O consórcio vai construir um navio só para fazer isso aí. Para que faz um teste de longa duração? É como se fosse quase que uma produção antecipada. Você ganha informações dinâmicas desse reservatório. É impressionante, mas a gente fura um poço a 10, 20 quilômetros de distância e você já tem efeitos de um poço anterior furado lá atrás. Ele reflete em termos de pressão. Tal é a comunicação desses reservatórios. Outra tecnologia crítica que a gente tem que olhar, isso aqui, eu tive a oportunidade de ver isso aqui da Arábia Saudita. inclusive o Estrela quando era diretor propiciou a oportunidade de que um grupo da Petrobras fosse conhecer como é que os árabes produzem os reservatórios deles e os reservatórios deles lá do Campo de Gavara, aqui está o Campo de Gavara, o Campo de Gavara tem mais de 200 quilômetros de extensão, produz mais de 5 milhões de barris por dia e é um campo que se... a rocha é muito parecida com a rocha no assunto do pré-sal. É fraturada, tem dissoluções sem camadas de superpermeabilidade e eles produzem isso com postos horizontais multilatorais furados no topo do reservatório um metro abaixo do sal e injetam água lá embaixo. Então, para vocês terem uma ideia, o custo de um poço desse é muito maior, mas aí tem um quadro comparativo, essa picanha do Campo de Gavara que é o Harad embaixo do Gavara, eles dividiram em três fases. A primeira fase eles desenvolveram com poços verticais, a segunda com horizontais e a terceira com multilaterais. Com os multilaterais, depois de seis anos eles não tinham perdido nem um poço. Com os outros eles já tinham perdido poços pelo avanço de água, então, apesar do custo inicial, capex, ser mais caro, ser maior, o custo relativo para o barril de óleo produzido para esses poços é muito menor. Então, nós vamos ter que fazer uma experiência dessa no pré-sal mais cedo ou mais tarde. Bom, outro fator importante é o aproveitamento do gás de libra. Se a gente fizer as contas do gás de libra, libra tem 44% de CO2. Se a gente fizer as contas do gás de libra, a gente vê o seguinte, poxa, só de, tem de 20 a 30 TCF de gás total, sendo que em torno de 15, de 10 a 15 TCF de gás hidrocarboneto. Isso é um volume fantástico, é um volume fantástico. Isso aí tem que ser aproveitado. Como? A gente está olhando opções para isso. Uma é a reinjeção do gás. Você é reinjetar o gás, mas isso aí, bom, tem uma vantagem em termos de recuperação, mas, por outro lado, você perde a energia que está naquele gás. A exportação do gás, a gente tem que enquadrar o gás exportado com 3% de CO2, mas com essa tecnologia de membrana, o rejeito que fica, a corrente rica em CO2, o permeato, é muito grande e você acaba tendo que reinjetar muito gás hidrocarboneto. Outra é a transformação desse gás em líquido, um processo Fischer-Trop, mas isso em unidades frustrantes ainda é uma incógnita. O GNL é outra maneira de fazer, a liquefação do gás, a purificação do gás, precisa da purificação para liquefazer esse gás e transportar, e a outra que a gente está olhando também é a transformação do gás diretamente em energia elétrica. Em vez de trazer o gasoduto, a gente traz o arame, traz o fio, certo? corrente contínua de alta voltagem. Então, requer uma plataforma auxiliar, a gente está olhando as tecnologias e fazendo as contas para ver se vale a pena. Oportunidades de desenvolvimento industrial, o pré-sal é muito atrativo, tem uma reserva de 28 a 35 bilhões de barris de óleo equivalente, mais que duplica as reservas do país, o sucesso exploratório, o risco é baixo, e ele tem incentivado o desenvolvimento acelerado da indústria do petróleo no Brasil. Então, quais são as oportunidades que a gente poderia ter de desenvolvimento industrial? Ele é baseado, todo o desenvolvimento é baseado em unidades de produção flutuante, FPSO, e sistemas de completação submarina. Tem foco na cadeia de suprimento de local de bens e serviços. Então, é a maior região do mundo para crescimento do FPSO, desse tipo de unidade de produção. A indústria naval brasileira tem crescido de uma maneira acelerada, de mais de 60 mil em emprego até 2012. Então, cerca de 70 unidades flutuantes estarão em operação em 2020, das quais já tem 22 contratadas, sendo 12 conversões de cascos e 10 novas construções. Então, em termos de foco na cadeia do suprimento local de bens e serviços, a gente está falando em 200 bilhões investidos em 2013, 200 bilhões de dólares em 2016. a demanda de suprimento de bens e serviços na indústria petróleo e graça, a previsão é que seja de 400 bilhões de dólares na próxima década. Então, em toda essa escala de investimento vai necessitar de políticas públicas para agregar valor a longo prazo, gerar emprego e renda para o país. A exigência de conteúdo local é uma das coisas, é uma das funções da PPSA dentro dos contratos de partilha de produção e é um desafio, como conciliar o desenvolvimento acelerado da produção que a gente precisa com o mercado apertado e do suprimento. Esse é o X da questão. Então, finalmente, oportunidades e desafios elevado à receita fiscal, isso aí é um fato que o PPSA pode trazer para o desenvolvimento social do país. os novos recursos provenientes da comercialização de petróleo e gás da União vai criar o Fundo Social para a promoção do desenvolvimento social regional, a indução ou desenvolvimento tecnológico, novas oportunidades para o desenvolvimento da indústria nacional. Então, a contribuição vai ser significativa para o desenvolvimento socioeconômico do país. Obrigado. 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 Obrigado.